Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo Eu vou gravar um pouco da minha sexta-feira pra vocês Galera, hoje eu trago mais um vlog pra vocês, vai ser mais um vlogzinho de rotina Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha sexta-feira Já são quase 7h30 da manhã, se eu não estiver enganada Eu acordei 5h50 pra me arrumar Hoje vai ter a inauguração do pet shop das irmãs de Sasha Hoje vai ser o dia lá que vai inaugurar, vai ter muitas coisas, muitas novidades Então eu vou mostrar hoje o meu dia pra vocês Já aproveitando aqui galera, eu quero responder a pergunta que mais fizeram no último vlog E foi sobre a questão que por que a Alana não está aparecendo nos meus vídeos Porque gente, a Alana agora não mora mais comigo e minha mãe Agora ela mora com o namorado dela Aí agora ela já tem o cantinho dela, a vida dela e tudo mais E pra quem pergunta, a Alana já tem 18 anos galera, ela fez 18 anos dia 11 de fevereiro Pra mim tá sendo estranho porque todo dia acordava via ela, agora já não vejo mais com tanta frequência Mas a gente conversa praticamente todos os dias Já são 7h36, agora eu vou tomar meu cafezinho e vou comer uns pedacinhos de bolo E já já tô saindo de casa Alguns momentos depois Já estou chegando aqui, perto do pet shop Vou atravessar aqui a rua Se você virar essa esquina aqui, você já sai no centro Já saí lá do pet shop, depois na volta eu vou mostrar pra vocês E agora estamos indo para uma loja, comprar uma caixinha de som Ó o pessoal aqui Já chegamos aqui no pet shop Olha só como é que tá lindo, todo rosa E a localização pessoal é aqui ó, na rua da Câmara de Vereadores Pra você que é aqui de cruz, traga seu pet Agora eu vou entrar lá dentro e vou mostrar pra vocês como é que tá o espaço Agora eu vou mostrar pra vocês melhor aqui, né, o espaço Tem a parte lá dentro, só que as meninas tá cuidando dos pets Aqui é a recepção Aí tem Sasha comendo bolo Melhor maneira de comer um bolo sem um garfo É verdade, quer dizer, às vezes não Tem uns fotinhos ali Aquilo ali acho que é um montedor de cachorro, eu acho E tem o bolo pessoal Aí tem biscoitinho pra cachorro E aqui assim Olha que atendente bonita, olha só Tem essa frase A felicidade começa com um focinho gelado e um rabinho abanando Aí tem essa arte aqui Aí tem as cadeiras rosas Agora estou aqui sentada Acabei de varrer aqui o lugar, né E é isso, eu acho que já vai dar meio dia No momento aqui na recepção só vai eu e Sasha A mãe dela já foi embora A outra menina que veio aqui já foi embora Tinha algumas pessoas da igreja Saímos de lá do pet shop Eita que quase não sai Oi, vlog do vlog Então viemos aqui comprar um pano Só que tá uma facada o pano Então a gente vai ter que ir lá na feira Ou senão a gente vai ter que voltar no pet shop Eu não vou na feira não Eu só vou no outro dinossauro E depois vão me mandar Mas rapaz Vamos olhando aqui a sandália Quem quiser dar uma pra gente 200 reais pra no final da semana Não, 132, pô Então quase 200 É barato É mais de 300 reais Entramos aqui em uma outra loja de variedades Olha só que legal 120 reais um robozinho desse Eu não vou nem dar minha opinião Porque eu não tenho advogado Estamos à procura aqui de pano de mesa O que é isso? É, acho que é pra botar na geladeira Aí põe na bebida É isso mesmo 14 reais Eu tô sendo uma péssima pessoa Julgando tudo Ah, é fake Eu achando que ela falou de verdade Deixa eu mostrar aqui Eu já gosto dessas coisas Olha que lindo Rapaz, tá difícil, viu Achar um pano pra mesa Pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês aqui A segunda parte do espaço Aqui é onde fica todos os cachorrinhos, né Passa pela recepção Depois eles ficam aqui Até chegar a hora de tomar banho Ser tosado E hoje tá tendo sorteio, né Aí, exemplo Você traz um pet Aí você estoura um balão E ganha alguma coisa Aqui é a parte que as meninas secam Os cachorros, né Ali tem os produtinhos Aqui é a parte onde corta as unhas E aqui é a parte Aonde os cachorros tomam um banho, né Seca, tudo certinho E basicamente é isso O espaço, pessoal Tá bem bonito aqui Olha só Olha que fofinho Já saí lá do pet shop Já tô aqui na casa de Sasha Pegamos um Havan Porque o sol tá insuportável de quente Acabei de comer Sasha também Oi Sasha tá escolhendo ali algum filme Não sei o que foi que ela clicou Mas Na Netflix chegou bastante coisa Gente, vocês gostam de Dorama? Coloca nos comentários Pra gente assistir Ah, esse daqui Todo mundo tá falando Desistimos do filme Agora vamos Cantar no karaokê De ler igual no outro vídeo É Dessa vez eu vou mostrar pra vocês Eu cantando E sim, ó Até mudei de roupa Sasha me emprestou uma roupa aqui Assim, eu tô agredindo a moda É isso Agora vamos cantar É fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o folheto que tenho Eu cantarei Da bondade de Deus Os seus planos em mim Ele vai fazer o que lhe abraça Eu sou pequeno e falho Mas ele é Deus Ele só faz o melhor pelo seu Ele vai fazer o que lhe abria Agora vamos Ver Baldwin Sai Ela é Ela é Boa Pois Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar a minha rotina Se vocês gostaram, faz o que? Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho Me segue no Instagram, arroba o Luana Vlogs Oficial Comenta sugestões de vídeos que vocês querem ver muito aqui no canal Isso me ajuda muito, muito, muito E é isso Espero que vocês tenham gostado de verdade Um grande beijo, fique com Deus E até os próximos vídeos